Atenção, atenção! Você sangotardense região, você quer esmagrecer sem prejudicar sua saúde? Faça o seguinte, vá até comercial JVC, pois lá você encontra toda a linha de medicamentos para seu emagrecimento. Você encontra enxadas, foice, machados, facões, furadeiras, furadeiras de buraco, furadeira de buraco para cerca, espichadeira de arame, solquetes, semente para hortaliça e uma vasta linha de ferramentas para você perder alguns quilos. Você emagrece com saúde e economia, então você que quer esmagrecer, vá comercial JVC e faça suas compras. Emagreça rapidamente, sem prejudicar sua saúde e seu bolso. Comercial JVC, o supermercado produtor rural, sempre pensando no seu bem-estar. A rua copiaram um achado no 370, o fone é o 3671-1366 ou 3671-3593.